Da céu e do mar, estrelas saem Verde o mar, espelhos o céu Meus desejos são estrelas pequenas Lembrando de alegria por alguém que me quer ver Geralmente o que a gente quer da vida É preciso se esperar pra acontecer Felizmente a gente encontra alegria Carinho e liberdade por alguém que me quer É seu irmão, estrelas saem Verde o mar, espelhos o céu A minha vida eu vou passando, eu vou amando E meu barulho na céu E papat, papat, papat Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensão Só o privilégio de alas Tenho ouvido igual ao teu Eu possuo apenas o que Deus me deu Papat, se você insiste em classificar Meu comportamento de antilusical Eu gosto nem de mudar o argumental A palavra, isso é rosa Isso é muito natural Mas eu iria até meu pão Eu iria até meu pão sem luto sangue Em Minas Gerais, alegria é guardada em copres, catedrais, na varanda, vejo meu amor, em bênção de Deus, todo aquele que trabalha no escritório, grande e grande, nessas minas graças. Em Minas Gerais, Minas Gerais, de caminhão, para o neve público, por um dia não sou mais. Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer era tão normal que o tempo parava. E a menina, respirava o vento, a tarde e a noite, e os homens falavam coisas dessa vida. Eu era criança, hoje é você, e do amanhã nós. Eu era criança, hoje é você, e do amanhã nós. Um, 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 um. Uuuh! Uuuuh! 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 Ah, fantástico. Oh, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem e que passa num doce balança, caminha. A festa leve mora um coração. Vem, carruza, dá-me tua mão. O teu desejo é feito o meu desejo. Vem e ressurciza, dá-me tua boca. E a rosa louca vem nos dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos. Como um brilhante que, partindo a luz, explode em sete cores. Revelando, então, os sete mil amores que eu guardei somente pra te rapoizar. O que é 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 o que é. Segurando o pé da sadeira. Em rosa, fô, precisando o pé da sadeira. Pra saber a avenida, no meu coração. Segura a boca a essa deda Meu coração foi precisado para dançar Pra salvar a vida do meu coração Meu tigado me devolta Negar, negar, me consome minha pagora Negar, minha alma é teu sorriso Negar, negar meu olhar Sou brasileiro, brasileiro, patoqueiro Brasileiro, patoqueiro, eu chego lá Sou brasileiro, brasileiro, patoqueiro Brasileiro, patoqueiro, eu chego lá Porque nasci para bailar Porque nasci para bailar Porque nasci para bailar Nasi para bailar Aplausos 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 Obrigada Beijo Tchau.